é o o o o bicho lindo em o é muito lindo o 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 160 será que ele pega? parece que é 160 não sei tá vindo aí, eu espero ele ou não espero? e eita estrada gostosa de pilotar hein mano e é louco mano isso que tá tendo assim que tá aí mano quando tiver cone assim já fica de gadão hein o valeu irmão é nóis na pista mano vixi ó falei pra vocês aqui ó caindo tudo aqui ó cê tá doido mano cê é louco né mano é meu buraco mano vocês não tem ideia mano buracão mesmo mano tá mais quando choveu bastante tá mais choveu ainda mais que choveu bastante mano aí a terra fica mais mole né começa a ceder ô meu irmão vamo cê vai cadê o cara da 160 mano ah mano eu meto macha mesmo mano vai saber se não é ladrão não dá pra saber? do nada aparece uma moto do lado do nada aparece uma moto seguindo você mano correndo te para é uma das duas coisas ou é racha ou é roubo mano então melhor meter macha mano se for racha opa da hora agora se for roubo mano aí é foda é engraçado quando a câmera tá atrás do capacete não aparece esses cabra hein mano ó pra cê ver ó vendo aqui ó perigoso hein mano isso aí tiozão e passar passando mano e passar passando mano que demais mano ó tá vendo aqui ó já tem que tomar cuidado porque pode ter criança passando tá vendo? ó vamos ver aqui ó lá tem mais criança viu ó criançada tudo estudando não o futuro do nosso Brasil é a criançada por isso que o governo tem que tem que ajudar a criançada tem que investir o dinheiro nas escolas na educação na saúde mano porque o futuro mano o futuro nosso é a criançada mano é e educar bem deixar bem inteligente bem sábio pra não sofrer na vida e poder fazer o nosso país prosperar e 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 to contando as marchas e só só a areia ali ó não da nem pra ver por causa da sombra Tem uma lombada aqui, ó Você viu, ó, não dá pra ver de novo, né, mano É, mano Tem que gravar todas as coisas aí Ó, outra lombada aqui, ó Tem que gravar tudo, rapaziada Porque se você dá uma erradinha Na lombada E num... tipo Aí conta, eu não vi a lombada Aí eu vou e pulo, eu tô distraído, entendeu Eu não vou tá, ó Segurando, entendeu Tão forte no guidão, firme Distraída é foda pegar a lombada Pula a lombada, hein Pula a lombada Pula, pula, pula Vamo lá, vamo lá, vamo lá Ó o traleio aqui, tá vendo É, o negócio é doido, mano Vamos buscar o carro Arromba com o carro, mano Ó, já tá me segurando já, mano, ó Tá vendo? Tá me segurando O cara tá andando rápido também pra caramba É que eu acostumei a andar mais rápido, mano, né Que foda Aí, ó, eu tô atrasado também Vamos, chama Chama Não pode ultrapassar aqui, ó Aí, ó, 115 vai embora, mano 120 Cê viu, a 150 é rapidão pra ultrapassar, né, mano Cê é louco, mano Ó, tô esperto aqui, ó Reduzir a velocidade de entrada Gosta, gosta, mano Gosta, mano, do céu Faz, olha que é poeira Rapidão, irmão Valeu Aí, ó, os caras Os caras, os caras Os caras quando ajudam a gente A gente vai andar até gosto, mano Até gosto, mano Os caras reconhecem, mano Os caras vêem a gente Vindo uma milhão assim atrás E aí, ó, você já tem cara doido Pra cara Ó, essa curvinha aqui, hein Ó, essa curvinha, mano Que lugar bonito, rapaziada Cê é louco, mano Vai, tiozão Eu vou passar você, tiozão Ó, acelho, tiozão Que lugar da hora aqui, mano Cê é louco Curvinha pra direita Aí, depois já vem uma curvinha pra esquerda, mano Ó Opa, segura, bicho Olha que lugar louco, mano Cê tá doido Olha que da hora, mano Tem que olhar pra frente, mano Não bota o carinho na cabeça, não Tô rápido Vem essas árvores Pensa num lugar que tá fresquinho agora, hein, rapaziada Cê é louco, mano Meu escritório é em cima de uma moto, mano Hum, segura Cuidado aqui, mano Cuidado aqui, mano Errar a curva aqui, cara, nem embaixo, ó Uau, sangue, bagulho de louco, mano Olha o escorregadinho, mano O escorregadinho Vai, alemão, o cara é xarope, mano O cara é xarope, tio Graça ideia esse cara aí lá, mano Valeu mais foda, mano Vê xarope, ó Vê os vídeos dele Nossa, o freio da moto tá em dia, hein, mano Cê é louco Pisou, responde, mano Também fui eu que troquei, hein, mano Tô, tê, tê Ó a pressão do bagulho Cê é louco, mano Ó aqui, ó Não cheio esse degrauzinho, mano Essa lombadinha assim Tá lombado em perto Fazendo entregue canguera, hein, rapaziada Eu tô ligeiro aqui, ó Tá vendo, ó Segurando a moto na reduzida Por causa que a entrada é de carro assim, mano Pra gente tomar cuidado Já entrou na curva na reduzida Qualquer coisa, mano Mas segura Olha que poeira aqui, ó Poeira, pedrinha Altura é tudo aqui, ó Cê é louco, mano É muito alto, mano Ó a entrada aqui, ó Quale o giro Cês viram que eu tirei a mão, mano? Tirei a mão porque eu tô ligado, mano É a entrada, mano Vai, entrada é foda, mano Cê é louco 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 Eu entrava nessa curva aqui com a mão do outro pé Cê é louco 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 Não dá pra ver por causa do sol, mano Ah, menininha Ah, mano Quanto eu tiver um filho Não vai parar na garupa, não Não vai parar na garupa, não Não vai parar na garupa Cê é louco Nossa, ali tá mó vazio, mano Cê é louco Não sei se foi nessa vinha daqui que os moleque bateu de frente, mano Nossa, os caras tavam a milhão esse motovoy, mano Cê é louco, mano Só Deus na causa, mano Olha esse bobo aqui, tava mó vazio, mano 20 segundos Maírinque Em volta, viajou Nossa, que coceira na minha perna, mano Não gosta de pensar os outros, sabia, mano? Mas tem hora que é preciso Pelo menos pedir passagem, né, mano? Olha, já abriu até reserva já na moto, hein, mano? Cinco e meio, falei pro caralho que ia chegar depois de meia hora lá, mano Será que era isso, né, mano? Acho que foi, não sei Sei lá, já esqueci também Mas até antes da feira eu chego lá, hein Lombadinha, não dá nem pra ver de longe, mano A senhora começa a brotar, gente, assim na frente Já fica um bel cijado, mano E aí, cês dois Ô, cês dois O moleque tá tendo a jogar bola, mano Que da hora, hein, mano E aí, cê tá, mano, não augura, pôs-i, ó Cê tá, mano, cê tá gravando, tá gravando E aí, cê tá gravando Nossa, mano, mais buraco aqui, caralho, cê é louco, mano Pá, segura de tela, ó Se eu não me engano, aqui que meu pai foi... Eu venho procurar emprego algum dia, sei lá Eu era pequenininho, mano Ó, eu tenho lembrança disso, mano Não sei o que que ele veio fazer aqui, não, mano Alguma coisa ele veio fazer, mano Ó Ó o trem ali, irmão Meu Deus do céu, eu não aguento, mãe Nossa, que injustiça, hein, mano Imagina a menina ali andando, mano, aqui na terra Ó, rapaziada, só um vídeo, Roblo Uuuuh Quanto vagão Tão tudo vagando, ó Por que será que não é vagão, né, mano? Cê é louco, rapaziada Se estiver gostando dos vídeos aí, mano Compartilha, mano Que eu vou comprar um... Vou comprar um cachorro quentão pra mim daí Cês compartilharem os vídeos, mano Ah, então quer dizer que se nós não compartilharem Cê não vai comer, hein? Ah, eu vou comer escondido Nossa, mano Eita, nós, mano Fazendo angola Angola Fazendo angola Figura aí Gê, rapaziada Que pinhãozão, mano Tava lá, não sei aonde Aonde que eu já tô aqui, ó Ixi, eu vou ter que parar aqui, hein Dá pra desviar, mano Os caras não avisam, mano Os caras não avisam O cara falou que era perto da fazenda, mano É, rapaziada Tamo chegando já, hein Não dá a ver cavalo com aço Cavalo é boi, mano É boi, mano Não é cavalo não Que lugar louco, né, rapaziada Fala aí Segue a localização, hein Segue a localização Opa Beleza Beleza, você conhece Adriano? Adriano? É É o proprietário aí Ele tá aí, será? Sei não Você trabalha aí? Não Então, rapaziada Deu certinho aqui, mano Até que venho bem na localização, mano Tem vez que não dá certo não, mano Então, rapaziada Pô, é da hora conversar com... Mano, vai dar, tá doido? Ó, tem que dar uma limpada na pastilha, tá? Pegou terra Ué, é da hora conversar com gente assim de sítio, mano É engraçado, mano É engraçado, mano Os caras falam umas coisas da hora Os caras é muito firmeza, tá ligado? É humilde pra caramba Os caras tem dinheiro e é humilde pra caramba, mano Aí eu perguntei pra ele, mano Como que eu faço pra voltar aqui pra pegar sentido canguera, né? Porque eu não lembro Aí ele falou Ah, mano Ah, mano Ele não falou Ele não fala, mano Mas ele fala do outro jeito, mano Eu que sou maloqueiro Fico falando, mano Maloqueiro Olha Você vem aqui, ó Você desce Pega a cruzilhade, ó Tá ligado? Pega a cruzilhade E ali, ó Passa pro barro do viaduto Aí você volta Sentindo canguera, entendeu? Vai ter umas placas indicando Ai, tá frio Falei esse peixe de oito anos, mano Amorô, mano Faz uns dois anos que eu não venho aqui, mano Ah, os caras é firmeza demais, mano Os caras é muito firmeza, rapaziada Então, rapaziada Eu vou finalizar o vídeo aqui, ó Fiquem com Deus, mano Tamo junto, mano Se gostou do vídeo, compartilha, rapaziada Deixa like Pra fortalecer o canal, mano Nossa Que bicha agressiva, mano Eu vou dar carona pra ela, mano Vem nada Você acha que vem? Vem nada, mano Tem gente que não gosta de moto não, mano Sabia, tem gente que não gosta de moto Ah, eu já sou ao contrário Ao contrário Eu já adoro moto, mano Moto é moto pra mim, mano Eu não vivo sem uma motoca Olha esses caminhão Tudo jogado, abandonando Então, ele falou que é aqui, ó Então, ele falou que é aqui, ó É aqui mesmo, ó Viu, ó Eita, explicou certinho, mano Eu passei aqui na frente, né Só que eu nem reparei, mano Eu sempre tenho costume de ficar reparando, assim, sabe Pra eu poder voltar, mano Sem me perder, mano Mas eu não reparei nada Vixe, o cara foi dar um cagão lá em cima Caramba, barro liso, mano É louco É isso aí, rapaziada Fique com Deus Tamo junto, mano Tamo junto, rapaziada Rapaziada Vixe, rapaz Só barra aqui, mano É isso aí, rapaziada É nóis, mano